Olá meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Professor Medo. E se você é novo por aqui, se inscreva para sempre acompanhar os nossos vídeos. Clique aqui e ative o sininho de notificação. Seja bem-vindo ao canal do Colégio do Medo. Tenho vários inscritos e aqui eu já mostrei relatos de pessoas inscritas no nosso canal que testemunharam eventos sobrenaturais e compartilhou com nossos inscritos do canal, nossos alunos, as suas experiências que tiveram com o mundo paranormal. Recebi um tempo um vídeo que eu deixei guardado no meu computador da nossa inscrita do canal e administradora também do grupo do Colégio do Medo no WhatsApp, da nossa amiga Sueli, onde ela visita uma casa e quando ela está dentro da casa, de repente uma pedra cai lá dentro do nada. Isso com a janela fechada e ela estava sozinha acompanhada do seu filho. Foi muito estranho o que aconteceu. E o celular registrou esse momento. E é o que vocês vão ver agora. Bem-vindos... A mais uma... História Assombrada. Ó, só pra vocês verem, a casa que eu falo é essa aqui, que o menino viu quando ele era mais novo. Ó, aqui fora não tem luz. Não estou usando a lanterna mesmo. Só um carro lá no portão. Vou mostrar pra vocês a porta que ele viu. Aqui na casa, não sei porquê, eles não estão conseguindo conectar as luzes, tá? Ó. Aqui é a sala deles. Eu venho. Uma vez eu vim aqui, que eu fiz uma junta pro pessoal, que eu não estava aqui, eu não consegui ficar sozinha nessa cozinha. Pensei que tinha uma criança bem pequena, de vestido branco me olhando, só que eu não conseguia ver o rosto. Aqui é essa porta, gente. Tá vendo? Ó, é bem antiga, tá vendo? Eles manteram tudo original aqui, ó. Aqui tem um quarto cheio de bagunça, ó. Aqui era o quarto dele antes. Só que o homem gordou muito essa bagunçada aqui, né? Aqui é o quarto do dono da casa e vai viajar. As malas dele ali. Aqui é a cozinha. Agora, pra ver que eles usam esses negócios antigos ainda, ó. Tem afogão antigo, tem. E aqui nessa porta, minha da cozinha, ó. E aqui é a cozinha, ó. o que é daqui? o que é daqui? e ela vai aqui aqui? é uma coisa boa é uma coisa boa é uma coisa boa é uma coisa boa não, é um pouco não, é um pouco não sei se vocês viram vocês escutaram? eu não sei o que foi aquilo não sei não sei vocês viram? não tem ninguém aqui foi dentro da casa gente vocês viram? tá com um susto tá com um susto na janela ali não tem nada nossa viram? até sei correndo lá de dentro, hein? eu não sei o que é aquilo eu vi aqui nessa porta minha da cozinha por lá esquideira pequena esquideira pequena esquideira pequena esquideira pequena esquideira pequena esquideira pequena Também tem algum relato que aconteceu com você Pode mandar o vídeo Através do nosso Whatsapp O link do grupo do Whatsapp Está aqui na descrição Muito obrigado E até a próxima Diz que ele era pequeno E olhava aqui Ele aqui nessa porta É da cozinha Diz que ele era pequeno E olhava aqui E olhava aqui